Devido ao sucesso dessa nossa amiga, que andava de taques junto ao muro do cemitério Só que agora, ela trocou de veículo, ela está com esta motocicleta E os senhores querem saber o que vai acontecer? Aguardem! Vocês aí, querem uma carona para o inferno? Não! Não fujam! Não fujam! Vem comigo na troca! Vamos todos para o inferno! É em vocês! É em vocês! Eu já me posto para o inferno! Não fujam, covardes! Eu vou pegar todos vocês! Eu vou pegá-los! Vamos para o inferno! É em vocês, é em vocês! É em vocês! Vem aqui! Vem! Vem! Eu vou pegar, eu vou pegá-la! Eu vou pegar. Vamos para o inferno! É em vocês! Ei, ei, eu venho para o inferno, sim, vou pegar o furo, e não forçar de moto para a lenha. Ei, ei, vocês aí, ei, vocês aí, não fujam, não fujam, eu vou pegar. Ei, meu amor, eu quero uma carreira para o inferno. Ei, ei, vocês aí, eu caixas de novo, eu quero uma carreira para o inferno. Ei, vocês aí, eu caixas de novo, eu quero uma carreira para o inferno. Dante, eu vou acabar com o seu servimento, aí eu vou te ganhar, eu vou te ganhar. A CIDADE NO BRASIL